Veio a palavra de Samuel a todo Israel, o Israel saiu a peleja, a guerra contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer E os filisteus se acamparam junto a Afeca Nós estamos aqui no início do livro de Samuel, Israel ainda não tem rei Nós estamos ainda em termos cronológicos no período dos juízes Um período de fidelidade, de infidelidade generalizada Onde cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos Essa história se dá pouco depois de Deus dar para Ana e Eucana um filho, lembra dessa história? O nome do menino era Samuel E ele estava servindo ao Senhor no tabernáculo, que nessa época ficava em Siló Era um tempo complicadíssimo O sumo sacerdote se chamava Eli, mas ele fazia vista grossa para o que os seus filhos Rófine e Phineas aprontavam Pouco antes desse capítulo, Deus manda um profeta levar a eles a mensagem de que aquilo tudo vai chegar ao fim Que ele iria fazer a linhagem de Eli sangrar E rapidamente o texto nos coloca no meio de uma guerra No meio de uma campanha militar contra os filisteus Os filisteus eram um povo relativamente novo na região Os egípcios os chamavam de os povos do mar Há uma certa controvérsia acerca da origem deles Mas se você conhece a história da Bíblia, você sabe que são inimigos constantes do povo de Deus A gente não sabe o que causou exatamente essa guerra Mas o fato é que lá está indo Israel lutar contra os filisteus Talvez disputando algum território ligado ao tabernáculo Eles foram para a batalha Eles acamparam no que depois veio a ser chamado Ebenezer Os filisteus acamparam em Afec, a uns 30 quilômetros do litoral e dos de Siló E o texto nos diz que Israel apanhou Que Israel sangrou Morreu muita gente Na briga em campo aberto 4 mil dentre o povo de Deus faleceram Os que sobraram voltaram para suas tocas Para suas jaulas, para lamber as feridas Imagina gente, 4 mil pessoas Cerca de metade desse grupo aqui Caindo numa única batalha E o que acontece então? Olha o verso 3 Voltando o povo ao Arraial, disseram os anciãos de Israel E essa é a pergunta a fazer Por quê? Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor Para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor Entronizado entre os querubins E os filhos de Eli, Rofni e Finéas estavam ali com a arca Depois da derrota Os anciãos de Israel Um conselho de guerra se reúne Para tentar entender Como que a gente perdeu? A gente sempre ganha Como que a gente perdeu? Note algo bom e louvável Eles entenderam que de alguma maneira Quem os fez sangrar foi O Senhor Eles já lidam com Deus há tempos suficientes Para saber que Nas batalhas da vida Sempre vence quem Deus quer que vença Nenhuma tribo, nenhum exército, nenhuma força militar Era capaz de lidar com o Senhor Isso ficou claro para eles no êxodo Desde a época de faraó os perseguindo pelo mar vermelho Isso ficou claro nas campanhas no deserto Isso ficou claro à medida que avançaram pela terra prometida Nos relatos do livro de Josué Se eles perderam, eles têm certeza É porque o Senhor fez a gente perder Sabe, nós do povo de Deus precisamos aprender isso hoje também Nós somos prontos a atribuir aos inimigos de Deus Toda a ação que nos fere Por vezes a gente acha que Deus quer que a nossa vida Seja apenas em pastos verdejantes E esquece que tem vale da sombra da morte também Sejam os governos hostis Sejam os islâmicos Sejam os secularistas Sejam os diabos e suas hostes Sim, eles querem o nosso mal Querem a nossa destruição Mas A Bíblia nos ensina a realidade de um Deus soberano Que não deixa de ser soberano Quando há um ataque contra o povo dele Em última instância É sempre o Senhor que permite que a gente Sangre As razões pelas quais ele faz isso são várias Nunca sejamos simplistas Nem todas as estéreis Assim o são Para que Deus traga um Samuel Nem todos os cegos Assim o são Para que encontrem Jesus E sejam milagrosamente curados E sabe, talvez muitas das razões Pelas quais nós sangramos Individualmente, coletivamente A gente nunca vai ficar nem sabendo Às vezes a gente tem essa ideia De quando a gente passa por algo muito difícil Alguém consola a gente Dizendo assim Não, um dia você vai entender Mas Deus não promete isso Jó, por exemplo, nunca entendeu Jó não leu o começo do livro de Jó Ele não sabe por que aquilo tudo aconteceu Mas Jó sabia Veio da mão do Senhor E o Senhor me ama E se ele está me deixando sangrar Alguma boa razão ele tem Deus nunca está alheio Ele não desapareceu do palco Num passe de mágica Ou por uma cortina de fumaça Ou um alçapão escondido Queridos, esse entendimento Da soberania do Senhor No sofrimento O sofrimento é vital pra gente Nós não servimos a um Deus incapaz Nós não servimos a um Deus sequestrado Um Deus desatento Nós servimos a um Deus que sim Por vezes nos permite sangrar Mas que insiste Que mesmo quando isso ocorre É para o nosso bem Bem do jeito que ele define Não do jeito que eu acho que o bem deveria ser Não do jeito que eu acho que o bem deveria ser